A Record Goiás mergulha na temporada 2024 do Araguaia, com convite para preservar esse nosso patrimônio natural. Goiás possui o maior programa de recuperação de bacia hidrográfica no mundo, o Juntos pelo Araguaia, iniciativa que vai além de uma restauração ambiental, onde o objetivo é unir forças em favor do cerrado e da regeneração da natureza. Lançado em 2019, o programa pretende recuperar mais de 5 mil hectares de áreas degradadas na bacia hidrográfica no estado de Goiás. O Juntos pelo Araguaia é uma semente de esperança em um futuro mais sustentável e equilibrado, uma revolução de nós mesmos, um desafio que não apenas se propõe a restaurar a natureza, mas também a transformar a nossa própria relação com ela. Afinal, a transformação começa com cada um de nós. Record no Araguaia, diversão consciente é cuidar do meio ambiente.